Música Estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Oferecimento, Carine Lestra Confecções, Neguinhos, Lanches e Restaurantes, Solar Madeiras e Maximin Club Nesse bloco nós vamos bater um papo com o presidente, o novo presidente da Liga Montes Clarence de Futebol Depois de 5 anos de vários embrólios na justiça A Liga passa a ter um novo presidente Vai facilitar inclusive a realização de eventos estadual de futebol aqui em Montes Claros em diversas categorias Meu amigo Robson Rollins, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Obrigado Parabéns, sucesso, Deus te ilumine se conseguir conduzir essa Liga Montes Clarence de Futebol Obrigado Robson, primeiro agradecer a sua luta, sua árdua luta pelo esporte de Montes Claros A gente acompanha o seu trabalho, fomos colegas de trabalho no Marcelinho Sim, muito tempo sim E a gente fica muito feliz, eu acompanho o seu trabalho, entro sempre ao vivo lá no Momento Esportivo Eu vejo, eu vejo E a gente fica muito feliz e agradecido por ter tido essa oportunidade de vir falar a respeito de um momento interessante Em que o Esportivo de Montes Claros está vivendo a partir de hoje É verdade A partir de hoje você oficialmente é o novo presidente É verdade Em primeiríssima mão está dando a primeira entrevista aqui É a primeira entrevista, exatamente Vai ficar marcado, né? Vai ficar marcado O nosso trabalho, é verdade Roger, são cinco anos de embrólio de tentar fazer outra liga A Federação Mineira não aceitou que não pode ter mais de uma liga na cidade Não podia trazer árbitro para cá nos eventos de futebol Tendo um árbitro aqui habilitado e não pode trazer Por que você resolveu aceitar essa empreitada de encarar isso aí? Pois é, o primeiro deu um milito no esporte há mais de 40 anos, né? Então a gente fica triste quando vê uma cidade de Montes Claros passar por esse vexame esportivo, né? Em todos os seus momentos E a liga Montes Claros de futebol de uma cidade é referência para o esporte da cidade E a gente, um grupo de amigos resolveram então topar essa parada Mas a condição foi de que para fazerem resolver os problemas da liga Montes Claros de futebol Só aceitariam se eu fosse a pessoa indicada para ser o presidente da liga Do contrário, ninguém toparia a parada Vamos começar falando dos problemas logo Porque o nosso tempo é curto Isso Tem dívida trabalhista lá Muita gente não quis pegar porque tem dívida, não assumir Vocês vão pagar essa dívida? É verdade Como pagar essa dívida? São dívidas com funcionários Você sabe que dívida toda ela é passível, né? De a gente fazer acordos Esse, com certeza, será um dos momentos que nós teremos que fazer Quanto que é a dívida hoje? Hoje, pela informação que nós temos, tem em torno aí de 70 mil reais Vocês já levam em consideração a dívida trabalhista e a dívida com a receita Vai ter receita para pagar isso? O pessoal, o grupo que prontificou a assumir essa responsabilidade Um dos compromissos deles é exatamente esse, né? De a gente quitar esses débitos Porque senão a liga também não terá como funcionar Porque já está hoje tudo na justiça Tudo hoje é penhorado da liga no clareiro de futebol Outra coisa, a liga não tinha... Ela tinha uma sede que funcionava no campo Rubens Durões Pérez Lá é da prefeitura Onde vocês vão? Vão voltar para lá? Como é que vão fazer? É, lá todo mundo sabe que é o espaço da liga Foi determinado, foi criado aquilo ali Para que a liga musical de futebol Tivesse um espaço onde pudesse se reunir Com as equipes, com a sua assembleia de clubes e tal Vamos sentar com o secretário de esporte A gente espera, sim, que ele esteja propenso Nós vamos descobrir agora realmente Se ele quer realmente ajudar o futebol de Montes Claros O momento é agora E vamos sentar com o Igor Dias, o secretário de esporte E viabilizar a possibilidade de voltar para lá Hoje a liga está fechada Hoje nós teremos que ir através do Ministério Público Nós teremos que ir na Justiça Trabalhista Para ver em que situação, com quem está essa chave E por que ela está fechada O que nós sabemos, de fato, é que a liga hoje Tudo que envolve está apenhorado Lá naquele local não pode funcionar Não pode funcionar Só pode funcionar se a Prefeitura liberar Se a Prefeitura liberar e o Ministério Público O Ministério Público É o que nós vamos fazer As dívidas que vão funcionar, vocês vão negociar Vamos negociar, tudo é negociável Tudo é negociável A gente sabe que todo jogo que tem na cidade A liga tem um percentual nessa renda Vocês vão pleitear isso Por exemplo, o Márcio Claro vai jogar aí agora A liga tem uma participação na bilheteria Hoje não teria nada, né? Porque a liga realmente não existe Tanto que o próprio Márcio Claro Eu tenho quase certeza absoluta Que se eles forem participar este ano De algum evento esportivo Eles com certeza vão usar o Varad Ou uma liga de outro lugar De outro município Você sabe disso, né? Não pode, aqui não tem, né? O Márcio Claro não tem liga O Márcio Claro não tem liga Até é bom saber do presidente É, o Márcio Claro não tem liga, Madura É E qual? São filiados que liga Então, com certeza O pessoal do Márcio Claro está fazendo essa filiação Em uma cidade Para ele fica até mais caro Porque tem que trazer arto de fora Poderia usar o quarto hábito, né? Exato, o quarto hábito daqui Tá certo? Então esse é um dos objetivos Vamos sentar com o pessoal do Márcio Claro Vocês sabem que eu sou Eu sou um dos fundadores do Márcio Claro, né? Sou o primeiro supervisor do Márcio Claro Inclusive o nome Márcio Claro foi sugestão minha É porque lá tem dois, né? Eu tenho o Márcio Claro de futebol E esse é o Esporte Clube E esse é o Esporte Clube Que a gente fica muito feliz em saber, né? Que está sendo feito um trabalho muito sério E a gente espera, sim, ter essa parceria Esse é um dos objetivos O segundo objetivo é o Ateneu Nós estamos vendo o Cássio fazendo um trabalho brilhante E a gente espera que vai atender o volte Para as competições oficiais E um dos fatores que vai preponderante Para que vai atender o volte É a Liga funcionando Ô, Roger Quantos clubes estão filiados hoje à Liga? Na verdade você nem sabe Na realidade é o seguinte A gente sabe que a gente acompanha o futebol de Márcio Claro Hoje eu acredito que na Liga de Márcio Claro Deve ter em torno de 18 a 21 equipes filiadas Se você me perguntar Estão todas legais? Não Ninguém está legal São 5 anos que a Liga está inativa É porque a Liga está inativa, né? Por exemplo, para votar hoje Quem elegeu o presidente Roger? Os filiados Os filiados São quantos? Hoje são 12 12 filiados É inclusive porque Quando a gente falou aqui Fazendo entrevista com você Alguém falou assim Faz a pergunta para ele Ateneu pode votar? O Márcio Claro pode votar? Eles votaram na eleição? Não Não votaram? Não votaram Eles não eram filiados e não são filiados Estão inativos? Estão inativos Por isso que não pode votar Não pode votar Então o Cassimiro é o time mais velho Está em atividade Exatamente Inclusive foi uma exigência Da Federação Mineira de Futebol Que lançasse o edital Tudo que está sendo feito Com aval da federação Orientação da federação Do jurídico da Federação Mineira Nós não estamos fazendo nada aleatoriamente Todos os nossos passos Foram determinados Da Federação Mineira de Futebol Através do setor jurídico da federação Está certo? E nos orientou inclusive com o edital O edital que foi lançado Foi uma cópia fiel da federação para a gente Inclusive como o Márcio Claro não tem presidente Quem teve que assinar foi o Cassimiro de Abreu Exatamente Por que o Cassimiro assinou? Porque é equipe em atividade filiada mais velha Está certo A liga de Márcio Claro está desativada Ela tem alguma dívida com a Federação Mineira? Não Não tem Federação não Está exceto Federação não Federação não É a Federação não São tranquilos Beleza? O jurídico do Você vai negociar Já é o presidente Em primeiríssima mão Vai chamar os funcionários que têm dívida para negociar E seus criadores, né? E a partir daí começar a pagar Esse grupo que você falou São um grupo de empresários? É político? São amigos? São empresários Empresários Inclusive eu quero aproveitar Essa pergunta sua Muito interessante Porque o Fred Que me antecedeu aqui na entrevista Ele falou com respeito à política É Nós já elegemos sim Alguns vereadores em Márcio Claros Com bandeiras do esporte É muito significativo Esse negócio da política no futebol Falar que jogador de futebol Que atleta não dá voto É mentira Dá voto sim Dá voto sim Eu sou militante político Eu coordenei algumas campanhas E todas que eu coordenei O candidato foi eleito Em função do trabalho político Exemplo bem prático Em 88 Quando eu fundei a Liga do Major Prats Sou fundador da Liga do Major Prats Foi fundada em... É um campeonato sensacional lá, viu? É, não Oswaldo fazendo um trabalho brilhante É muito bom O William Trabalho muito brilhante Tá certo? Muito bom o campeonato deles Essa Liga Ela foi fundada em 88 Foi eu que fundei Eu sou fundador Da Liga do Major Prats Então, trabalhei lá durante 3 anos E fizemos um vereador Naquela região, naquela época Né? E militou e muito sim no esporte Ajudou muito o esporte É um desportista O ex-advogado Não, não Ademar Bicalho Ademar Bicalho Ademar Bicalho Né? Agora, Roger Essa dívida que... Esse problema que tem na... Por que você acha que a Liga caiu Nesse ostracismo aí Caiu, adormeceu durante muitos anos? Ouve Se fazer Se pré-julgar Ou julgar a pessoa Sem você ter realmente Convicção do que está acontecendo Mas nós sabemos perfeitamente Que o que aconteceu na Liga Foi desvio de verbas Né? Foi desvio de verba A Liga, ela chegou Da forma que chegou Exatamente em função disso Né? Eles O que que fizeram? Eles acabaram Desviando Recursos Para outras funções E isso acabou atrapalhando Isso acabou atrapalhando E o mais interessante disso tudo É o seguinte A Liga Nós tínhamos Alguns Alguns Câncer dentro da Liga Eu costumo dizer O câncer do futebol Pessoas Que não agregam nada Só atrapalham Nós ficamos livres de alguns E eu prometo pra você Que na minha gestão Nós vamos ficar livres do restante Tá certo Nós estamos batendo papo Com o novo presidente Da Liga Montes Clarense De futebol O Robson Roger Vamos pro intervalo Daqui a pouco A gente volta Pra continuar o papo com ele E vamos ver também Os melhores momentos Do primeiro amistoso Do Montes Claros Esporte Clube Já já a gente volta E vamos ver também Do primeiro amistoso Dio Dio Transcrição e Legendas Pedro Negri